O Brasil se rendeu aos seus encantos, aos seus predicados que são tantos, aos seus talentos tão originais, as suas maneiras tropicanas, tão nordestinas, paraibanas, fizeram o país lhe amar demais. Por isso canta Juliette, dança Juliette, a nação inteira torce por você, segue Juliette, firme Juliette, hoje o Brasil todo é você. Canta Juliette, dança Juliette, a nação inteira torce por você, segue Juliette, firme Juliette, hoje o Brasil todo é você, de A a Z. O Brasil se rendeu aos seus encantos, aos seus predicados que são tantos, aos seus talentos tão originais, As suas maneiras tropicanas, tão nordestinas, paraibanas, fizeram o país lhe amar demais. Por isso canta Juliette, dança Juliette, a nação inteira torce por você, segue Juliette, firme Juliette, hoje o Brasil todo é você. Canta Juliette, dança Juliette, a nação inteira torce por você, segue Juliette, firme Juliette, hoje o Brasil todo é você, de A a Z. Por isso canta Juliette, dança Juliette, a nação inteira torce por você, segue Juliette, firme Juliette, hoje o Brasil todo é você. Canta Juliette, dança Juliette, dança Juliette, a nação inteira torce por você, segue Juliette, firme Juliette, hoje o Brasil todo é você, de A a Z. E o Brasil se encantou com seu jeito simples de ser, nordestina, paraibana, é ela, nossa Juliette.